O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tisekedi, disse que uma guerra com o Ruanda pode acontecer. Ele falou sobre isso em uma entrevista a um jornal francês chamado Le Figaro. Nos últimos meses, tem havido muitas lutas na parte leste do Congo. As forças do governo estão lutando contra um grupo rebelde chamado M23, que dizem ser apoiado pelo Ruanda. Tisekedi está preocupado com isso. Ele acha que o Ruanda está invadindo o território do Congo para pegar minerais valiosos e amedrontar as pessoas que vivem lá. Ele também está chateado com o fato de a comunidade internacional não estar fazendo muito para ajudar. Ele quer que eles imponham sanções ao Ruanda. O Ruanda nega isso tudo. Eles dizem que não estão envolvidos nos combates do Congo. Mas outros países, como a França e os Estados Unidos, acham que o Ruanda está sim envolvido. Tisekedi também agradeceu o apoio que recebeu durante sua visita à França. Ele espera que países como a França possam ajudar a resolver essa situação complicada. Neste momento, o mundo está preocupado com a possibilidade de uma guerra na região. Todos estão tentando encontrar uma maneira de resolver os problemas e evitar que as coisas piorem. Félix Tisekedi, presidente da República Democrática do Congo, RDC, expressou seu desejo de adiar ao máximo um confronto militar com Ruanda, preferindo focar em desenvolver as 145 regiões da RDC. Ele mencionou que a mediação de Angola está ativa nesse sentido. Tisekedi também mencionou que suas equipes se reunirão em Luanda para buscar um acordo. Ele tem um pedido simples, que Ruanda retire suas tropas do território congolês. O conflito envolve rebeldes do M23, apoiados por unidades do exército ruandês, que retomaram atividades armadas em 2021, conquistando grandes áreas no Kivu do Norte e chegando a quase cercar a cidade de Goma, que tem mais de um milhão de habitantes e cerca de um milhão de deslocados desde o início desses conflitos. Será que este não seria um alerta para Moçambique, já que assim como a República Democrática de Congo, possui tropas ruandesas em Cabo Delgado? Será que o presidente Felipe Nussi não falhou em pedir ajuda à Ruanda, já que o grupo terrorista M23 está a ser apoiado pelo Ruanda de acordo com vários países tais como França e os Estados Unidos da América? Partilhe a sua opinião. Um abraço a todos e até no próximo vídeo.